Comprei um relógio, porra, um relógio maneiríssimo. Meu sonho é ter aquele Seiko, que era um Seiko. Eu agora tenho outro, que lançaram agora esse ano. Pai sabe? Eu comprei de luxo. Relançaram esse modelo, que é um Seiko de mergulho, que tem um digital em cima e embaixo. Viu esse? Não. Porra, Lino, deixa eu mostrar pra cá. É, meu irmão veio pra cá, meu irmão é um merdão, assim. Ele veio pra cá com o Seiko feito no japonês. Eu ainda tirei um sarro dele. Eu falei, porra, ele não queria comprar um Seiko, acho que era 4 mil dólares. Eu falei, cara, você vai pagar 4 mil dólares num Seiko. Ele falou, porra, você não sabe, cara, esse relógio é assim, assim, assado, não sei o quê. É. Eu tive esse relógio, foi primeiro. Juntei meu dinheiro na época, porra, na grana preta, comprei o relógio. Porra, ele vinha e falava, porra, me presta esse relógio com você, que é uma menina hoje. Ele postava o relógio e ele ia, pá. Aí voltava e devolvia. Aí um dia ele voltou, ele ia pra Buses, com uma gatinha, porra, me presta esse relógio. Aí eu, pá, dei o relógio pra ele. Chega na segunda-feira e volta sem relógio. Essa história foi essa. Lembrei agora. Lembrou, né? Porra, meu irmão. Ele arrumou uma briga. Na Rua das Pedras. Porradaria geral ali, que no final, com os binhocos da terra, no final os caras foram se juntando, se juntando, se juntando, iam linchar ele. Ele conseguiu, entrou naquele hotel da esquina, subiu, pulou da Marquise na casa do vizinho, passou pelo telhado, pulou na outra casa, foi indo. Quando ele saltou numa casa lá, meu irmão, ele varou o telhado. Porra, caiu dentro do quarto do casal lá. A sorte que a mulher tinha tirado o filho da... de dentro do berço. Ele caiu dentro do berço. O cara era um policial. Quando o cara tirou a criança, ele caiu dentro do berço. Meu irmão, o povo, em cima do pulo, entrando na casa, os malucos já saíram com a arma na mão. Que porra é essa? Ele falou, meu irmão, você quer me lixar, vamos dar um brinco, o cara quer me matar, olha que... O cara rendeu todo mundo, botou todo mundo pra fora da casa. Nessa confusão, ele perdeu a chave do carro. Porra, eu perdi a chave do carro nessa briga. Aí a mulher, vão te matar aí, se não sai que vão te matar. Uma menina bonitinha falando com ele lá na coisa, ele falou, querida, faz um problema. Eu perdi a chave do carro, procura a chave do carro lá pra mim. A menina ainda foi, pegou a chave do carro, achou a chave do carro, trouxe pra ele e ainda só com ela ainda. Não acredita nisso. Aí na hora de ir embora, pô, ele varou o telhado do cara, tinha um buraco. Porra, o cara ajudou ele, pô, defendeu ele até ele pegar o carro e ir embora. Ele olhou pro cara e falou, meu irmão, deixa eu não tenho dinheiro aqui, mas olha aí, toma esse relógio aqui que vale uma grana, vende, paga um conselho. Aí ele me contou a história, eu falei, ele fez bem. É, porra. Dessa causa tá perdoado. Ai, caraca, muito bom. Isso era toda hora, pô, toda hora. Maluquice total, né? Total, né? Onde fosse, como fosse. Onde fosse, onde fosse.